Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Olha, Heródoto, isso não se faz. A essa hora, falar de comida... É só pra animar a festa. Pra quem tomou café da manhã às quatro da manhã, agora já é hora do almoço, né? Então vamos responder a seguinte pergunta, segundo o ranking publicado na revista Exame. Diga, na entrega de comida chamada delivery, qual é o primeiro pedido feito? É, então, é que eu já vi a resposta aqui, então eu... Mas assim, eu tô pensando na minha e eu acho que a minha também é esse aí, sabia? Mas eu achava que era a pizza. Eu também. Ah, é verdade, é verdade. E não é pizza. E não é, na segunda aí o ranking da Exame, é o hambúrguer. E a pizza aparece em sexto lugar. Que coisa, nossa, surpreendeu mesmo, é verdade. Porque eu acho que nas cidades brasileiras, uma das coisas, pelo menos aqui mais sudeste, né? É, que a gente mais vê são pequenas pizzarias espalhadas pelos bairros, o pessoal entregando e tal. E muito antes de ter iFood, muito antes de você pedir hambúrguer em casa, você já pedia pizza, né? É muito mais tradicional da nossa cultura, eu acho. É, mas você vê como as coisas mudam rapidamente. E outra coisa que me chamou a atenção aí, é que em segundo, terceiro lugar, são coisas geladas. Sorvete, sorvete, o que mais que... Açaí em terceiro. Não, sorvete, gente. Então você não traz só quentinho, né? Porque geralmente o pessoal lá da entrega traz quentinho. Mas isso aí tem que trazer geladinho, porque não adianta chegar com sorvete na sua casa e ele tá todo desminiguido. É verdade. Acho que eu nunca pedi sorvete. Eu pedi sorvete em plantão já, na redação. Agora em casa, eu nunca pedi sorvete em casa. Sorvete? Já. Já, sorvete em casa? Já, já. Já pedi. É curioso. A batata frita tá lá também, né? Entre os cinco primeiros, batata frita acompanha o hambúrguer, então... É, batata frita... Geralmente, eu imaginei que batata frita se fosse acompanhamento só. Mas não tem pedido de batata frita. Só batata frita. A molecada adora uma batata frita. E o segundo no ranking é frango frito. Frango frito. Esse eu vou falar que eu nunca pedi na minha vida. Sério? Nunca. Eu já pedi. Eu pedi frango assado, mas frango frito... Eu já pedi assado, frito, acebolado... Mas olha que uma coisa curiosa. Logicamente, vocês não eram nascidos ainda. Mas quando chegou no Brasil a primeira rede de frango frito, aquela Kentucky Fried Chicken, ela faliu. O KFC, né? Que era conhecido, né? Ela fechou. Porque ninguém comia frango frito. É verdade. Eu me lembro até que quando abriu, não sei se um dia também tivesse coragem de entrar. Pô, nunca mais comi o tal frango. Mas eles não fizeram sucesso. Era daqui em São Paulo, quem conhece, era perto da Avenida Paulista. Acho que era na Brigadeira Luiz Antônio, ali perto da Paulista. E faliu, porque ninguém comia. De repente, eles voltaram. E hoje é uma rede de novo, bastante espalhada pelo nosso país. O terceiro lugar no ranking é açaí. O que muito me surpreende também, né? Assim, tá bem popular açaí. Você vem em todo o shopping, em todo o canto, várias lojinhas e tal. Agora, do pessoal pedir em casa também, é muito curioso esse ranking. Quem que fez esse ranking? Acho que foi a revista. Eu vi publicado no site da revista Exame. Ah, tá. E aí a Hubster, né? Empresa que gerencia aplicativos de entrega. É uma empresa conhecida no país inteiro. É açaí ou açaí? Açaí? Ah, aí você tá falando da rede de supermercados. É atacadão. O atacarijo, né? Como é que é? É açaí. Açaí. Acho que na propaganda deles, eles falam açaí. É açaí. Eu também não sabia, por curiosidade. Não tem nada a ver com a fruta, com o fruto. Não, não. É com dois S. Por incrível que parece, é uma palavra de origem japonesa. Eu não sabia. A gente vai... A gente tem que combater a burrice o tempo todo. Então, tá combatendo a minha. É uma palavra japonesa. Asahi. Significa sol nascente. Legal. E é, de certa forma, como a gente muitas vezes se refere ao Japão. Não sabia disso. Olha. Fugiu aí na redação se era com C cedilha ou com dois S e tal. E aí, por um olhar, e a origem da marca é uma palavra japonesa. Asahi. Que significa sol nascente. Olha cada coisa que a gente aprende. Que beleza, que beleza. Olha, tô vendo aqui no ranking, Heródoto. Vamos lá. Hambúrguer, frango frito, açaí, batata frita, sorvete, pizza, milkshake, comida brasileira, refrigerante e comida mexicana. São os dez mais pedidos nessa ordem. Desse ranking, no meu ranking, frango frito não entra, açaí não entra. Milkshake, entra? Entra. Você pede milkshake? Já aconteceu. Refrigerante e comida mexicana também não. Não, comida mexicana eu peço, adoro. É, eu sou muito fã não. Adoro, comida mexicana é bom. Milkshake já aconteceu. Sério? É, vem aquele... Mas assim, nos últimos anos, assim, ou seja... É, tipo, antes de ontem. É... Não, não, não tô mais. Mas é que vem do combo, né? Hambúrguer, batata frita e milkshake, né? Já vem tudo junto, né? Jesus, Jesus. Acho que eu passei essa frase. É bem super light. Passamos essa frase. Mas é uma curiosidade. Como é que muda também o hábito das pessoas? Aquele hábito de você fazer comida em casa, eu acho que é um animal em extensão, salvo engano. Ah, não sei. Porque tem cada vez mais as pessoas que estão comendo fora. É, não é? Sim. Quem trabalha, por exemplo, não tem condição de chegar nem almoçar e muitas vezes chegar em casa cansado e fazer comida. Na verdade, acho que é por aí. É, muito mais prático mesmo, mas não sei. Ao mesmo tempo, você tem tanta popularização desses vídeos de culinária, de ensinar esse movimento da comida de verdade, que é você cozinhar, descascar. Mas talvez isso num sábado ou num domingo, você reúne a turma, vamos fazer uma feijoadinha. Ah, super light. Feijoada de porco, nariz de porco, rabo de porco. Feijoada eu peço. E feijoada também. Ah, a Isabel, nosso ouvinte, está perguntando outro item que eu peço também, esfirra. Aí, ó. Também. É verdade, não está entre os 10, Isabel. Não está entre os 10, é. Esse ranking é ranking Brasil. Ah, mas lá no Egito é o primeirão. Ah. Muito bom, muito bom.